E aí galera, beleza? Aqui é o vídeo de hoje, mais um vídeo de Slayway Camp Que é um jogo que vocês gostaram bastante e deixaram um like em todos os vídeos que eu tive no canal Bom, estamos indo aqui pra quinta cena, que é como se fosse o quinto filme Que é de uma mulher na escola, tipo uma líder de torcida Então galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa já sabe, aquele like lá Lembrando que dia 12 aqui em Recife vai ser o lançamento do Livro de Anderle Tem um link na descrição explicando isso, quem for de Recife a gente vai se encontrar um evento, amigos, é sério Na agricultura dia 12 de novembro, essa próxima semana Então é isso e vamos lá pro vídeo, ok Slayway Camp é tipo escola É escola está fora pra sempre Olha as crianças zoando o professor Meu Deus, tem um cara morto na criança Meu Deus Ok Slash quer dizer que corta a escola, alguma coisa assim Dica As crianças conseguem me ver pela parede baixa Quer dizer o que? Que vai me ver pela parede aqui Beleza Ok, vocês sabem que esse jogo é puramente estratégia Então eu vou ter problema, porque estratégia eu sou um Aqui foi Aqui Eu sou tipo um professor substituto Eu sou um professor substituto Nossa senhora, eu sou uma professora substituta Peraí, você é um professor ou uma professora? Eu não tô conseguindo identificar ainda, galera Tem que identificar Tem peito Não dá pra ver se tem peito Que é reto o bonequinho E aí o cara se matou ali E opa Foi mal, cara Deixa eu ver como posso fazer aqui Fiz errado, né Eu não fiz errado Volta, 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 volta Vamos analisar a situação aqui Aqui não tem como Tem que ser isso aqui mesmo Agora se eu derrubo isso aqui Eu não derrubo Eu tenho que passar pra cá Mas se passar pra cá eu morro Por aí Ah, por aqui dá Ei, policial Aí eu volto pra cá agora Nossa, eu tô ficando muito bom nesse jogo Pena que é a fase 2 ainda, né Quando chegar na fase Dá pra 16 Eu não vou durar um segundo nesse jogo Vamos lá A sala A sala trancada Rampage Eu não sei o que significa rampage Nessa situação aqui Beleza, um telefone Ei Não se pode matar os animais, galera Fica a dica aí Nem se cuspir neles Tô zoando Ô, louco JV das indiretas Ô, galera Tô zoando É Deixa eu ver como fazer isso aqui Peraí, volta pro começo É aqui o começo Beleza Não, gato Já sei o que tem que fazer Isso aí, garoto O que eu faço agora? Pera, pera, pera Ele que se matou Eu acho que Aqui Ah, não, gato É isso aí Me trola, gato Eu acho que eu sei o que tem que fazer, galera Volta Esses gatos hoje em dia, hein Não são mais espéteos como antigamente Boa Agora foi bom Agora eu botei fé, hein Botou fé não, galera Nossa Isso Nossa senhora O que eu tô fazendo aqui nesse jogo Fazendo sucesso Ô, se eu não joguei bem me deu Gato, gato Pou Beleza Caraca Foi Lápis Não faço isso em casa Calamidade na cafeteria Vamos lá na cafeteria Eu acho que eu sou uma professora, galera Tem um coque atrás Sabe um negocinho que atrai? Eu acho que realmente eu sou uma professora mesmo Eu sou uma professora Eu fiz aqui na professora Ah, nem eu pedi uma thumbnail pra ser um professor Que triste Tá Mata isso aqui e aquela ali morre Opa Deu ruim Ok, temos um problema A gente tem que eliminar as três TNTzinha ali Não A gente não precisa eliminar as três Não precisa eliminar duas Só precisa eliminar duas Então a gente tem que fazer essa jogada aqui Entendeu Tá, mas como é que a gente vai tirar aquele molequinho dali Ô Aqui Eu não sei o que fazer isso aqui Peraí, volta, 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 volta Dá pra fazer sim Dá pra fazer Estou fazendo errado Aqui, olha Agora tem que voltar tudo o que eu fiz Que é aqui Ô Pera, 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 pera Ô, não O cara quer me dar dica Não, não quero não, amigo Como eu faço aqui Não desiste, galera Não desiste Isso, galera Aqui, olha Oh, no Se eu não joguei bem, mentiu Matei, boa Próxima fase Office principal Office da sala do diretor Isso O que é isso? Ah, não Isso quer dizer que essa fase é maior que esperava A vítima escapou Ah, entendi Ninguém pode escapar aqui Ok Ah Aí não tem como sair, né, amiga Entendi, entendi Tranquilassa Opa Opa O que eu tô fazendo? Aí, boa Pou É excelente Também, né Vamos lá Sneak Science Lab Slasher É Cortador na sala de não sei o que Laboratório Eu tenho que pegar por trás aquele menino ali Tá difícil, não é tão difícil, não Pou Olha o livro Pou Nossa Uma cara boquiada Ah, não Ah, não Polícia, tá zoando Ô, polícia, tá zoando É por aqui que eu tenho que fazer Não, ele foge Temos um problema aqui, amigos Como é que vamos fazer isso aqui? Eu perdi Isso é fato Ah, oh Tem como não, tem como não Volta pro início Volta pro início Vamos analisar a situação Já sei, onde eu errei Aqui, ó Daí fácil, fácil Vem pra cá Isso é bom que estimula o cérebro a ser mais inteligente Porque o meu tá bem difícil esses dias Olha, eu peguei o coração Normal Ei, amiguinho Onde você foi parar? Opa Pou Esprecetetura Esse jogo Esse jogo fosse mesmo assim Terror Perigoso assim Eu não gravaria não Mas como é tipo um puzzle e tudo mais Eu gravo Só por causa disso mesmo Porque se fosse muito terror Eu não gravaria não O que eu faço aqui? Isso, garoto Pra aí Boa Vai pro lugar errado mesmo Isso, garotos Boa Façam isso aí Boa Não Ô, moleque Tá me trolando? Será que é algum jeito de ir pra lá Sem ir pra lá? Tem sim, ó O cara é bom, galera Nem vou falar Pou Pou Blood toasty Vou lá Genshorts É Short de ginás Sei lá Tá, o que é isso aqui? Isso cai, beleza Nossa Tô na fase muito mais difícil Porque Ó, viu? Pera, pera, pera Pera aí não Vou tocar isso aqui Pou Agora isso vai tornar o que? Meus movimentos aqui limitados Eu não posso fazer o movimento errado não Não posso fazer o movimento errado não Pou Foi, nice Ó a bolinha Bombe de pausar o protocolo Dispoço Essa fase é gigante Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui Amiguinho 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 Tá vendo aquela bombinha ali, ó Tem que parar exatamente aqui Pera, volta Volta pro começo Eu não sei se tá certo Tá, vamos lá Opa, volta Opa, volta O fi errado É que... Não, aqui eu erro Rapaz Tá certo Não tem como, tem que eliminar aquele guarda ali antes Tem que eliminar aquele guardinha ali Se eu conseguir eliminar aquele guardinha, eu não tenho como passar a fase Não, pera aí Eu fiz errado Eu não sei o que fazer aqui É amigos Felizmente essa fase aqui, eu acho que foi por aí Que a gente ficou Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like aí embaixo Compartilha para o meu canal Lembrando, hoje irei me ter três vídeos, então fique de olho no canal Isso aí Então valeu, beijos e até Mais 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 Mais